Oi, hoje é dia de Book How, na verdade a primeira parte dos livros, ou talvez um livro, que já está chegando aqui ao canal em setembro de 2022. Bom pessoal, antes de começar o desempacotamento da vez, deixa eu já combinar com vocês que na próxima segunda-feira eu vou fazer o unboxing da caixa da tag Experiências Literárias, que no meu caso já contém as duas caixinhas da empresa, tanto a azul, que é a tag Curadoria, quanto a laranja, que é a tag Indetos. Sim, tudo vem junto para mim, porque eu faço assinatura das duas, então eles já mandam agora o mesmo pacote, uma surpresa, uma novidade aqui desse ano que eles oferecem para a gente. Para quem não sabe, né, a tag Experiências Literárias oferece aquelas caixas mistério, que você faz a compra da caixa e nem sabe qual o livro que você vai receber. Sempre uma brincadeira divertida, que a gente sempre se diverte todos os meses. Então na próxima segunda-feira vou abrir a parte azul e na segunda-feira seguinte a parte laranja aqui da caixa. Essa que eu estou segurando é do mês passado, a deste mês, aqui de setembro, ainda não chegou e espero que chegue rapidamente para poder fazer então o tal do desempacotamento. Mas enfim, vamos para o pacote da vez que, como eu comentei na abertura, só tem um livro aqui. Mas tem uma motivação especial para abrir exatamente agora. Falando em abrir exatamente agora, eu comprei este pacotinho aqui em 2019. Eu pensava que era 2018, não, 2019. Olha lá, 16 de novembro de 2019. Até hoje eu não abri. Por que eu vou abrir agora então? Porque tivemos a estreia de uma série muito da interessante, muito esperada por muitos fãs, lá da obra A Canção de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin. Que, claro, ficou mais conhecida através da série de TV, A Guerra dos Tronos. Sim, todo mundo gostou daquela série, embora aquele final não tenha sido muito agradável para muitos fãs. De qualquer forma, todo mundo esperava uma certa continuação. Então, começou agora, recentemente, questão de dois domingos atrás, ou três domingos atrás. Não tenho certeza quando vai sair esse vídeo, né? Bom, já vai ser em setembro. Estreou em agosto. Bom, o que vale é que, sim, A Casa do Dragão estreou e está baseada, claro, em outro livro do Martin. Sim, não é A Canção de Gelo e Fogo. É outro que está aqui dentro. Na verdade, é o primeiro volume. Só que, de novo, o autor começou das suas, né? Ou seja, ele começa uma história, promete outros volumes e não termina de escrever A Bendita da História. Está aqui. Pois é. 2019. Não achava que era tanto tempo. Aliás, achava que era mais tempo. Pensava que era 2018. Enfim, quando que ele vai escrever, então, o volume 2? Não sei. Mesmo porque eu estou preocupado mais que ele escreva o volume 6 da Canção de Gelo e Fogo, né? Como também o volume 7, né? Se é que ele não vai desdobrar os dois últimos volumes que ele está prometendo há 11 anos em mais outras páginas, né? Acredito que sim, né? Porque eu estou na atrocida. Tudo bem, ele está demorando para entregar os últimos volumes da série. Mas eu estou na confiança que ele, no fundo, não entregou ainda o volume 6, porque ele já quer entregar. Quando lançar, pelo menos, o volume 6, já está completamente escrito o volume 7. Aí é só questão de esperar os fãs pedirem mais. E naquelas também, né? Eu acho que esses dois últimos livros vão se desdobrar em quatro volumes, na verdade. De qualquer forma, eu torço para que ele... Está difícil de abrir aqui. Eu torço para que ele já esteja escrevendo tudo, na verdade. Bom, está aqui, então, o que temos de origem para a nova série A Casa do Dragão, que é exatamente o Fogo e Sangue, aqui no volume 1. É o volume 1 mesmo? É, né? Embora não esteja nominado isso em nenhum lugar. Mas quando você procura lá no site da Amos, o que foi onde eu comprei, está lá escrito, volume 1. Temos aqui, 300 anos antes de agarrar os tronos, dragões governavam Westeros. Simplesmente isso, né? Já ia mostrar para vocês a capa, mas deixa eu tirar o plástico primeiro, para não ficar o trafexo. Olha só, tanto tempo que eu poderia ter lido essa história, já chegar na série, já sabendo de tudo, né? Mas não, né? Enfim, está aqui, espero que esteja em foco aí para vocês, porque eu estou escondendo meu rosto e deve ser o suficiente. Bom, enfim, acho que eu fiz barulho no microfone, né? Mas vale. Temos aqui uma história dos Reis Targaryen de Aegon, o Conquistador a Aegon III. Por quase três séculos, a casa Targaryen ocupou o trono de ferro e dominou os sete reinos. Poderosos, imponentes, os únicos senhores dos dragões em todo o mundo eram amados e temidos na mesma medida. Invencíveis, óbvio, né? Mas o trono de ferro cobra seu preço em sangue, e embora nenhuma outra casa do reino ousasse desafiá-los, ambições e rivalidades internas logo começaram a explodir, colocando dragão contra dragão nos céus de Westeros. O que realmente acontece durante a Dança dos Dragões? Por que era tão perigoso visitar Valyria depois da destruição? Quais foram os piores crimes de Maegor, o Cruel? Essas são apenas algumas das perguntas respondidas nesse livro imperdível, narrado por um mestre da Cidadela e com mais de 80 ilustrações assinadas por Doug Whitley. Os leitores tiveram deslumbres desta história em contos e novelas sobre o universo dos Sete Reinos, mas agora, pela primeira vez, a tapeçaria completa da mitologia dos Targaryen é revelada. Uma história escrita com fogo e sangue. E, tá cá, aqui a quarta capa, bem bacana também. Essas ilustrações aqui dos livros do Martin sempre são interessantes. Essa edição aqui já saiu pela nova editora. Antigamente, os livros do Martin aqui no Brasil eram publicados pela Leia, mas agora estão na mão da suma editora. Pois é, um livro que, sim, tem bastante coisa. Só que, na verdade, como eu comentei aqui, né, quer dizer, está aqui descrito na quarta capa, a narrativa aqui da história não é igual ao que a gente tem lá na Canção de Gelo e Fogo, que é uma história com o foco nos personagens, acompanhando, né, a visão de cada um deles em cada um de novos capítulos. Aqui não, é sempre na visão de um mestre. E tem um relato, assim, meio mais enciclopédico, né, não tem aquela coisa da narrativa que a gente está acostumado nos livros anteriores. Ou seja, muita gente pode estranhar, com certeza, mas, de qualquer forma, sim, recomendo bastante a leitura deste produto novo aqui do George R. R. Martin, que, como eu disse, né, não está escrito aqui que é volume 1, mas lá no site, sim, está assim nominado. Falando nisso, né, se você tiver interesse em acompanhar a série que está começando agora, junto com a leitura do original, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link da Amazon para você poder adquirir exatamente esta mesma belezinha. Naquele esquema, pessoal, se vocês se valem desse link na hora que forem efetivamente fazerem a compra, ou seja, abrir o seu notebook, entrar ali no seu navegador, usar o link e fazer a compra, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor. Mas se você faz depois, esquece, depois entra, é aí a Amazon não percebe que foi uma dica do montado de livros. Portanto, na hora que for comprar mesmo, entra de novo no link, só para ter a confirmação, né. Tem muita gente que acaba comprando e esquece de entrar de novo, né, e o browser perde aqui quem foi que fez a indicação. Enfim, temos também aqui várias ilustrações, né, eu já comentei, né, essa aqui, não sei se eu posso mostrar aqui no YouTube, mas está lá, está aqui, bonitinha. Forrada de beldades. Enfim, bacanas as ilustrações também, gostei. Muito interessante, são várias, várias e várias. É bacana, né, também tem uma pegada diferente dos livros anteriores, que não tinham ilustrações, né. No máximo, o mapa do que acontece lá nas aventuras de ir para cá, ir para lá, né, porque sempre tem os personagens se locomovendo lá pelo mapa de Westeros e também de Essos, né. Aqui não, né, temos várias ilustrações, essa aqui também, ó, um dragão, que eu não sei qual dragão que é. Olha só que bacana, está em foco aí para vocês ou não? Eu acho que é o mesmo que está aqui, né, eu acho que é o dragão da Anira, né, que eu não decorei ainda o nome dos dragões. É o modo dragão, né, uma referência eu vi que são 10 dragões aqui presentes, mas parece que em outro lugar eu reparei que são 20, quer dizer, é dragão para dedo. De qualquer forma, né, no momento que eu estou gravando o vídeo aqui, eu já assisti os dois primeiros episódios da nova série, que serão 10 ao total aqui para a primeira temporada, já garantida a segunda temporada. E quem tem curiosidade de saber as minhas opiniões a respeito dos dois episódios já lançados, eu tenho um outro canal, caso vocês não saibam, que é o Imantado Nerd. Vou deixar o link aqui em cima para você poder visitar e conferir meus pitacos a respeito de como foi o começo, então, desta nova jornada de, não é a Guerra dos Tronos, mas a canção de Gelo e Fogo, que agora é nominada como a Casa dos Dragão. A Casa do Dragão, melhor dizendo, né? Pois é, estou gostando do começo, já posso adiantar para vocês, mas eu já reparei, eu não tinha lido, obviamente, o livro, porque acabei de desempacotar ele, né? Eu reparei que, através de outros canais aqui no YouTube, que algumas coisitas, claro, foram modificadas, principalmente aqui mais no começo da história, dos dois primeiros episódios. Isso é normal, para falar a verdade, né? Sempre que se faz uma adaptação audiovisual de um produto literário, que sempre é um tijolinho, principalmente os tijolos, né? Você tem que resumir, você tem que mudar alguma coisa aqui e acolá. Sim, existem modificações presentes aqui da história original, então, sim, você não precisa terminar de ver primeiro a primeira temporada para começar a investir na leitura. Eu ia fazer isso, mas como eu percebi que já existem coisas meio mudadas, eu falei, não, vou fazer a leitura agora mesmo, pelo menos os primeiros capítulos, até esbarrar em algo que possa já ser um certo spoiler. Pode ser que eu tome spoiler bravo logo de cara, eu não sei como é que é a pegada realmente da narrativa por aqui, mas acredito que sim, vai ser divertido do mesmo modo, que eram os livros anteriores, né? Eu sempre gostei da escrita do George R. R. Martin, ele sabe manter o interesse de nós leitores o tempo todo. Claro, nos livros anteriores, a curiosidade vinha justamente porque cada capítulo estava baseado em apenas um personagem, ou seja, você não sabia o que estava acontecendo, você viu desenrolar das situações referentes àquele personagem. Claro, você encontrava ecos do que estava acontecendo mais ao longe, com outros personagens. Aqui não, como é uma pessoa só, um narrador, né? Que já sabe de tudo, está narrando, obviamente, né? O mestre, quando fez a narração de todos os eventos, ele já sabia de tudo o que aconteceu, né? Então, sempre tem uma pegada, claro, diferenciada, né? Deve ser também interessante de acompanhar esta nova narrativa, ou a nova forma de narrar, para ser mais específico. Porque, no contexto geral, é a mesma pegada que a gente tinha, né? Falando da série de novo, né? Nesses dois episódios que eu já assisti, iniciais, é a mesmíssima coisa. Parece que você ainda está vendo a Guerra dos Tronos. O mesmo jeito de contar a história, não tem nada de diferente, só com um pouquinho mais de dinheiro, e dá para ver que a produção está mais detalhada também, né? Os Dragões aparecem agora com mais vigor. Sim, os efeitos especiais estão muito bacanas, com certeza. Bom, sim, temos algumas críticas a respeito da história no começo. Sim, mas eu não vou dizer aqui, porque não sei se está de acordo com o livro ou a série. Então, dá uma olhada lá no meu canal, Imantado Nerd, para vocês conferirem os meus primeiros pitacos a respeito dessa história. Que lá é a Casa do Dragão, e aqui é Sangue e Fogo. Não, Fogo e Sangue. Eu sempre inverto. Mas, de qualquer forma, caramba, essa capa é bonita para detal. Eu gosto bastante. Bacana mesmo. Enfim, eu espero que seja uma boa dica aqui para vocês, esse vídeo, que só tem um livro sendo exibido por aqui, mas vale a pena, né? Provavelmente, algumas pessoas que chegaram a ter esse vídeo aqui estavam pesquisando a respeito da série, né? Então, já emenda uma coisa com a outra. E sim, de novo, recomendo, leiam a literatura original que resultou na série que vocês estão curtindo. É uma experiência completamente diferenciada e melhorada, para falar a verdade, né? Se você se emociona com o que é narrado num episódio, ou nos dez episódios de uma temporada, fica melhor ainda, quando você vê aqui o texto original. Não, sempre é melhor ainda. Enfim, próxima segunda-feira, lembrando de novo, eu faço o unboxing da caixa com a parte azul lá da tag Experiências Literárias. E, por enquanto, também combino com vocês que lá pela terceira semana aqui do mês, não, na quarta semana aqui do mês, eu faço a segunda parte dos livros que estão chegando também aqui ao canal. E, por enquanto, digamos que fica por isso mesmo. Tchau.